Que não sejamos escravos da nossa cor, dos nossos cabelos lindos e lisos, do nosso porte atlético e esbelto, da nossa luxúria para um Brasil livre do racismo, para deixarmos de ser os busundangas e não viver nas recordações do escrivão Esaías Caminha, para juntos lutarmos por todas as claras dos anjos que acabaram no cemitério dos vivos, pois juntos conseguiremos mudar o triste fim de policar de quaresma, que sejamos nacionalistas, na igualdade de sermos todos da mesma raça, a humana. E o meu muito obrigado por essa grande obra de Afonso Henrique de Lima Barreto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.